Semana da Criança e hoje o vídeo é muito especial porque a gente vai falar de uma pessoa que marcou muita infância aí principalmente de quem viveu muitos anos 90 aquela coisa de assistir muitos filmes, aqueles filmes infantis tipo Esqueceram de Mim, Riquinho, entre outros sim, eu tô falando Macaulay Culkin uma pessoa que teve um nome muito falado um ator muito novo, porém extremamente rico que esteve em várias capas de revista se tornou uma das pessoas mais milionárias aliás, um dos milionários mais novos do mundo e também por ter aposentado muito novo aos 14 anos com uma vida bem turbulenta, com muita coisa tendo acontecido hoje em 2021 ele tá participando da série American Horror Story, se você não sabe mas antes dele chegar nessa série, muita coisa aconteceu aí uma vida pouco parecida com a da Britney Spears em relação ao pai e isso você vai saber aqui no vídeo de hoje mas antes da gente começar, eu vou pedir pra você se inscrever no canal pra você curtir, se você gosta desse tipo de conteúdo você continua aqui, tem outros vídeos sobre outras estrelas também Macaulay Carson, Cal que nasceu no dia 26 de agosto de 1980 hoje com 41 anos ele nasceu em Nova York conquistou as telas muito novo com 4 anos de idade porque ele já fazia peças de teatro ele já fazia também musicais era uma criança muito talentosa e também veio de uma família em que havia tentativa de conquistar as telas do cinema a tentativa de conquistar uma vida artística ele vivia com seus seis irmãos, seu pai e sua mãe ou seja, uma casa com nove pessoas e era uma casa pequena uma família, digamos, humilde o seu pai trabalhava numa igreja ele era como se fosse um sacristão e aquela vida ali pra cuidar dos seis filhos devia ser bem complicada depois de tentar fazer alguns testes com os outros filhos ele decidiu levar o Macaulay pra fazer alguns testes antes disso, ele mesmo o próprio pai o Kit Kalkin ele já tinha feito algumas peças de teatro ele já tinha feito algumas pontas mas ele não conseguia nada além disso então o desejo dele era que é bom, se eu não consigo eu vou tentar com os meus filhos é quase coisa que a gente vê hoje em dia, né? até que uma vez ele conseguiu um papel para um filme que estava pra ser lançado e eles precisavam de uma criança com um rostinho de anjo uma mistura de Pequeno Príncipe com o Bart Simpson mais ou menos isso que é o Esqueceram de Mim a equipe de casting acabou se interessando pelo Macaulay Kalkin porque ele já tinha um talento muito bom pra decorar textos foi um dos fatores que garantiu a vaga dele para o filme Esqueceram de Mim mas no meio disso tudo o Macaulay Kalkin foi conquistando bastante coisa ele foi conquistando um espaço em Hollywood que até hoje ele tem o nome dele é muito famoso as pessoas reconhecem ele na rua e até as pessoas que não acompanharam os trabalhos dele sabem quem é mais ou menos Macaulay Kalkin quem não sabe? mas isso acabou levando muito problema para a vida dele ele já não estava aguentando muitas coisas a convivência com o pai dele estava se tornando um fardo muito grande até que ele conquistou aí a aposentadoria com 14 anos se emancipou ele conseguiu se tornar uma pessoa maior de idade com 14 anos e se livrar de todos os problemas e aí ele não queria mais trabalhar com a TV ele não queria mais ser ator ele queria viver uma vida de um adolescente juntando com uma criança que ele não viveu mas por que que isso aconteceu? a gente já tem uma noção mais ou menos por que de acordo com o pai que queria que ele fosse o que ele não foi no passado e aí em 1990, com 9 anos o Macaulay Kalkin conseguiu aí estampar a cara dele nos postos de Esqueceram de Mim nesse filme ele tinha conseguido 110 mil dólares pela atuação daquele filme que vinha a ser um grande sucesso dali pra frente um sucesso tão grande que logo depois que eles viram que a bilheteria tinha explodido já que iam gravar o segundo filme e Esqueceram de Mim era um campeão de bilheteria depois de Star Wars e E.T. que na época eram os dois filmes que estavam assim no auge dos cinemas Esqueceram de Mim veio tipo em terceiro lugar depois desses dois aí e também foi indicado ao Globo de Ouro pra vocês terem noção do sucesso que tinha feito e aí depois desse sucesso Macaulay Kalkin já emendou em outros trabalhos aí e um deles foi uma série de televisão animada de sábado de manhã sabe tipo com esses programas que era intitulado Wish Kid ela era exibida no programa Saturday Night Live e logo depois ele também foi fazer parte do videoclipe um videoclipe muito famoso aí que vocês devem conhecer que é do Michael Jackson Black or White e aí como o nome dele já tava assim bem conhecido a cara dele estampado em muitos outros cartazes e as pessoas só falavam dele na época o que que aconteceu? vamos botar ele num outro filme aí um filme que a gente acha que vai fazer sucesso por causa dele e esse filme é o tão queridinho aí de romance, de criança nem sei como se intitula esse tipo de filme mas é O Meu Primeiro Amor um filme bem legal, bem gostosinho de assistir estilo Sessão da Tarde e ele acabou recebendo um milhão de dólares pela participação lembrando que no Esqueceram de Mim ele ganhou 110 mil dólares e já pro Meu Primeiro Amor ele já alcançou um milhão de dólares mas aí você vai entender por que esses valores aí e como que ele vai recebendo cada vez mais agora vamos falar do seu pai Kit Kalkin deixou o posto dele de sacristão numa paróquia católica que ele trabalhava pra se dedicar aí como empresário do Macaulay Kalkin e aí três anos depois em 93 a revista Premier nomeou o Kit Kalkin como uma das 50 pessoas mais poderosas de Hollywood e aí logo depois veio claro que eles não iam deixar esfriar tanto tempo já veio a ideia de fazer O Esqueceram de Mim 2 que é um filme muito bom também porém eu prefiro o primeiro mas já tava rendendo uma boa grana aí muito mais do que do primeiro já estavam oferecendo pra ele 4 milhões e meio de dólares olha só no primeiro filme ele ganhou 110 mil dólares e no segundo filme ele ganhou 4 milhões e meio isso significa sucesso mas no meio disso tudo foi uma novela pra ele participar disso o pai dele como já tava já era uma pessoa que tava dominando ali os negócios do Macaulay Kalkin por ele ser uma criança e não poder decidir a vida dele o pai já aproveitava toda aquela situação pra conseguir muito mais trabalhos e ele sabia que o nome do Macaulay Kalkin a pessoa Macaulay Kalkin já fazia muita diferença em Hollywood e todo mundo queria ele porque ele ia fazer o filme ser campeão de bilheteria novamente foi aí que ele começou a se aproveitar um pouco assim do nome do filho por ser pai no meio das gravações e criar situações muito constrangedoras entre os produtores depois que ele gravou o Esquecer o De Mim 2 veio o Riquinho que você também já deve conhecer veio também The Page Master todos esses filmes por volta de 1994 e aí como tava naquela coisa tava chegando as gravações do Esquecer o De Mim 2 também veio um filme que tava pra ser gravado porém era um filme que já tinha um outro ator já tinha um ator mirim escalado tudo certo com contrato com tudo muito bonitinho chamado Anjo Malvado um filme mais sombrio totalmente diferente daquela característica infantil que o Macaulay Kalkin já fazia nos outros filmes e aí o pai dele olhou praquilo e falou assim nossa interessante meu filho fizer um filme desse vai ser um leque de interpretações vai aumentar o catálogo de interpretações dele porque ele vai deixar de fazer um filme mais infantilizado pra um filme mais sombrio então eu quero ele que era uma equipe que já tava trabalhando com o Esquecer o De Mim 2 e aí ele foi falar com essa produção e a produção falou não tem como porque a gente já fechou o elenco já tem o ator mirim principal e não tem como é uma produção muito grande a galera já tá contratada se eu tiver que fazer isso a gente vai ter que cancelar as gravações adiar o Natal tá vindo muita gente vai acabar perdendo emprego então é melhor a gente não fazer isso mas o pai do Macaulay Kalkin quis saber não ele falou então tá bom já que vocês não vão colocar o meu filho pra fazer esse filme então pode esquecer ele em Esquecer o De Mim 2 e aí tocou no bolso da galera então eles acabaram cedendo e sim eles tiraram o menino que já estava escalado eles refizeram e colocaram o Macaulay Kalkin pra interpretar o protagonista aí do Anjo Malvado não satisfeito com isso ainda ele falou assim além disso eu quero também os meus filhos os meus outros filhos lá no Esquecer o De Mim 2 mas aí o que aconteceu nove meses depois o filme O Anjo Malvado veio a ser um fracasso aí perto dos outros filmes então deu aquela arremestida aquela chacoalhada em que os produtores pensaram bastante só que aí logo depois vieram as gravações do Esquecer o De Mim 2 foi pro cinema e foi outro campeão de bilheteria então eles acabaram deixando pra lá toda essa situação de chantagem todas essas coisas ditas pelo pai do Macaulay Kalkin mas os grandes nomes ali por trás que produzem os filmes já estavam um pouco irritados com toda essa situação porque eles estavam sendo dominados pelo pai do menino a produção a galera toda ali de Hollywood já estava um pouco saturada e aí veio outra produção em que o Macaulay Kalkin foi fazer parte do filme chamado Quebranoses em que ele dançava muito bem e tudo e aí em algum momento do filme tinha uma narração pra ter um desfecho melhor pro final e a narração não era feita pelo Macaulay Kalkin eles colocaram uma narração por uma outra pessoa uma outra criança e aí o pai do Macaulay Kalkin já encrencou de novo e aí já falou não, não vai ter essa gravação não quero pode tirar vai ficar do jeito que tá meu filho que vai encenar não vai ter essa narração não e se colocar aí vem outra chantagem se colocar pode tirar o nome do meu filho desse filme e pode tirar de exibição porque não vai ter mais nada então aí mais uma vez eles tiveram que fazer o que o pai do Macaulay Kalkin queria que fizesse e aí foi mais um filme que não teve tanto sucesso mal chegou a 2 milhões de reais de dólares a produção foi ficando mais chateada mais aborrecida com toda essa situação e eu acho que pra eles era uma coisa que eles já estavam doidos esperando para o momento em que outra criança surgisse ali e que eles esquecessem o Macaulay Kalkin e aí no meio de entrevista e outra muitos deles acabaram revelando aí o que eles sentiam o que eles passavam eles diziam que eles se sentiam humilhados que aquilo era muito ruim pro trabalho deles e que eles torciam pra que em algum momento o Macaulay Kalkin não fosse mais o queridinho de Hollywood no artigo do New York Times um deles disse o seguinte as pessoas aqui estão desejando mas desejando de verdade que o garoto tropece estão desejando que a voz mude e é a história de sempre precisamos dele enquanto ele estava no topo mas assim que ele começar a cair teremos o prazer em empurrá-lo ladeira abaixo aí em 94 ainda que foi um ano muito grande pra ele cheio de trabalhos ele foi e gravou o filme chamado Acertando as Contas com o Papai que você deve conhecer também e aí ele fez mais porque ele era bem famoso mesmo e botaram o nome dele lá e ele conseguiu uns 32 milhões de reais vamos botar em reais aí e aí quando ele dava as entrevistas ele dava as entrevistas sem paciência e ele ficava no videogame até que em 95 os pais dele perderam aí um pouco do poder a galera de Hollywood já não queria mais fazer trabalho com ele já estava de saco cheio então parou de contratar ele e nessa época havia comparações dele com o Leonardo DiCaprio com o Winona Ryder com o River Phoenix todos esses havia essa comparação e ainda a produção achava muito melhor trabalhar com essas outras crianças do que com o próprio Macaulay Culkin e no meio desse julgamento aí porque houve julgamento sim porque a partir do momento que começam a mexer no dinheiro né pra ver o que vai fazer com o pai dele se o Macaulay Culkin vai se emancipar mesmo ou não mas pra que isso acontecesse deveria haver muitas provas né porque eu nunca ouvi uma história como essa e aí no meio disso eles acabaram descobrindo lá que os pais viviam a família inteira vivia da fortuna do Macaulay Culkin eles não trabalhavam nem nada então eles ficavam com 15% da fortuna do Macaulay Culkin e aí no meio disso tudo começaram a dizer que o pai e mãe se separaram teve brigas entre eles aí diziam que tinha alcoolismo no meio que tinham agressões no meio imagina a vida turbulenta que era e no meio disso tudo Macaulay Culkin também não tinha tantos privilégios dentro de casa por mais que ele fosse muito rico que ele ganhasse muito dinheiro e que fosse milionário ali o pai dele que dominava o dinheiro dele não liberava tanta grana não dava assim o conforto necessário pro filho tanto que em uma entrevista ele disse que ele dormia no sofá de casa dividia o sofá com o irmão enquanto o pai dele tinha um quarto gigante com uma cama gigante com uma televisão gigante e ele não tinha isso e aí quando ele perguntava pro pai dele ele questionava essa diferença o pai dele falava que isso era pra ele aprender pra fama não subir a cabeça dele e aí o Macaulay Culkin conseguiu na justiça que os pais não tivessem mais acesso a essa fortuna então isso foi um problema pros pais dele aí né porque já tava a galinha dos ovos de ouro já não tava produzindo mais os ovos que eles queriam o Macaulay Culkin saiu de casa ele conseguiu a tal maioridade dele com 14 anos conseguiu ficar com a grana dele e não deixar nada para os pais não deixar nada para os irmãos nem ninguém e com 17 anos ele se casou com a atriz Rachel Miner de quem ele ia se divorciar ali dois anos depois aí no meio disso tudo o seu pai desistiu da ação e parou de brigar pela custódia e aí eles não voltaram a mais falar depois desse episódio o próprio Macaulay Culkin deu uma entrevista para a revista Time que ele dizia o seguinte meu pai era um homem abusivo não tanto de modo físico embora tenha havido um pouco disso mas de modo mental eu lhe pedi um descanso queria sair de férias pela primeira vez na vida e ele não parava de assinar contratos para mais filmes ninguém me ouvia meu pai tinha uma cama tamanho gigante uma televisão enorme e me fazia dormir com meu irmão no sofá fazia isso para quebrar o meu espírito então eu me retirei para desaparecer da face da terra mas seis anos depois compreendi que nunca iria poder me livrar da minha fama já em 2004 o Macaulay foi preso em Oklahoma com 17 gramas de maconha e dois tipos de tranquilizantes e aí nesse mesmo ano de 2004 o Macaulay Culkin teve que testemunhar o julgamento do Michael Jackson por abuso sexual de menores essa época aí não sei se você lembra mas ele negou ter sofrido qualquer tipo de toque inadequado por parte de Michael Jackson em 2008 o nome dele foi falado de novo mas não por ele sim pela irmã da Cota Culkin que foi atropelada e morreu aos 29 anos e aí em 2013 ele apareceu de novo na mídia porque surgiram aí umas fotos em que ele estava participando de uma banda que ele montou que se chamava The Pizza Underground que era uma banda que fazia paródias e sempre usava o nome como pizza mas acho que não deu muito certo porque ele participava ele fazia as apresentações dele em bares e não dava muito certo porque ele recebia algumas vaias e as pessoas jogavam algumas coisas na banda então acho que era uma coisa constrangedora aí e aí em 2002 o Macaulay conheceu aí três Mila Kunis e eles tiveram uma relação namoro aí grande aí que durou mas depois eles terminaram e ela mesma disse que terminaram numa paz que eles ainda são amigos e tudo e tal e tem dois irmãos que ainda estão aí no cinema que ainda estão em séries são famosos talvez você tenha visto em alguma série que você assistiu ou filme e não sabia que era irmão do Macaulay Culkin que é o Corey e o Kieran o Kieran ele acabou recebendo aí uma indicação do Globo de Ouro pela série Succession da HBO e o Corey ele fez vários filmes aí como Panic 4 fez Zodíaco Anjo Malvado também aquele antigo lá que o Macaulay fez ele fez Riquinho também fez Sinais e as séries Halston Law & Ordon e Twilight Zone ah além também de fazer o Castle Rock já o Kieran fez O Esquecero de Mim com o irmão dele ele fez O Pai da Noiva fez Ela É Demais Scott Pilgrim versus O Mundo já em abril deste ano Macaulay Culkin teve uma filhinha nasceu a filha dele chamada Dakota Culkin em homenagem a irmã dele que faleceu aí do atropelamento como eu falei e hoje ele tá fazendo parte da série American Horror Story Double Feature e eu espero que agora depois disso desse sucesso aí ele possa fazer outros filmes ele possa fazer outras séries porque é um cara muito competente é um ator muito bom depois de tanta confusão depois de tanta tribulação aí no meio dessa família e que ele possa conquistar aí uma vida mais calma mais tranquila diferente da vida da Britney Spears bom se você gostou desse vídeo inscreve no canal e também me segue lá no Instagram que lá também eu faço mini posts de alguns vídeos que eu faço aqui também tá bom então segue lá arroba o astronauta nerd e te espero no próximo vídeo fui no próximo vídeo no próximo vídeo